Alguma dúvida? Tô tranquilo, vamos lá. Beleza, então. Qualquer coisa o Speed corta. Corta, sim. Filho da puta. Bem-vindos, nerds. É tudo os fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Este é o espectador de aleatórios. Conosco temos Luquita da Galera. Jogador profissional da Cod League. Do nível Juninho. Categoria Gafanhoto. E... Era pra ser um bingo, né? Era pra ser um bingo, mas eu esqueci de fazer o cartão. A próxima vai ser um bingo. Peço desculpas aí pelo vacilo. Como você vai, Luquita? Tudo bem? Boa noite. NA, narrador, né? Já começou bem o vídeo. Vamos aí, né? Tô aqui representando o time da 5ª série. Acabamos de entrar na CDL e vamos que amor. A galera do chat tá aqui representada pelo Luquita. Vai puxar meu pé. Realmente, NA Caster, como sempre, né? E nós temos o Minos na sua tela. O ursão americano. Aliás, um dos apelidos do Luquita é o ursinho barbudo, né? Que tá sendo aqui representado também pelo ursão americano. Só que o ursão americano, né? Aquele urso pardo, feroz da floresta, já acabou. Eliminado. E o Minos é quem tem a difícil missão de coletar toda a grana e ressuscitá-lo de volta para a partida. Tem um caminhão por aqui. Nada muito interessante por enquanto, mas já fez a limpa, né? Não sei porque ele tava olhando de novo por aqui. Ah, escutou ali. Ó, tem pacotão de dinheiro. Faltava limpar o andar de cima. Alguma peculiaridade observada no jogador, querido Luquita da galera? Até o momento não, Ogro. A questão seria se... Seria Minos mais? Seria Minos mais um vencedor dessa queda? Porque a galera fala que o Zika é uma grande mentira. É uma grande inverdade. Já tivemos vários vencedores do Espectador de Aleatórios, né? Aí, em 20 e poucas edições, mais 10 bingo, uns 2 ou 3 ganharam. Então, é mentira esse negócio da Zika. E eu reparei que o ícone do Minos ali é um viado, né? O que quer dizer que todo animal tem seu chifre, né? A gente não pode se esconder das nossas armas de defesa, que são os chifres. Se você é um cara que não tem os chifres, claramente está fazendo algo de errado. Teve uma granada por aqui, hein? Já sentiu o perigo. O Minos também pressentiu o perigo e o caos. Já subiu. Escuta barulhos. Tem meliante por ali. Uma rajadinha de submetralhador. O vagabundinho por aqui na direita. Desce o Minos. Procura o seu alvo. É uma Rose. Uma Rose sem vergonha. Era o menor sagaz. Essa Rose que colocou a sua roupa no alvejante, mas ainda está impossível de ver. Já que Minos errou todos os disparos, querido Luquita. É uma situação complexa. Obviamente o player estava perdido ali na trocação. E, obviamente, Minos é Minos. Minos é Minos. O companheiro aqui do menor sagaz é o Jacinto Leite. É familiar seu, Luquita? É, não, não. Não foi o leite no sobrenome. Jacinto Leite do Rego está aqui conosco. O parceiro de menor sagaz. E agora está tudo nas mãos. Diz Jacinto Leite. Se você tiver... Ah, se tivesse bingo, ia ter nick exótico lá, né? Para marcar. Agora não tem bingo? Por que não tem bingo? Alô, produção? Por que não tem bingo? Aquele gulag de XM4. O Jacinto Leite na sua tela. Vem pela esquerda. Já abre por aqui. Viu o meliante? O sprayzinho para cima dele. Não conecta. Aí sumiu, hein? Colocou aqui. Deu aquela desviada. Consegue Jacinto Leite. Uma bela vitória. O Jacinto Leite, que é conhecido por muitos. O jogador que você olha na tela, dá até água na boca. De tão delicioso que esse jogador. É, no gulag ali o rapaz veio na intenção de derramar o leite. Mas aí, infelizmente, né? Não conseguiu. Não adianta chorar sobre o leite derramado. A verdade é essa. Minha mãe falava, né? Que adolescente é igual o leite no fogo. Se distrair o leite derrama. Isso aí é... Isso aí. Não, mas foi quando a namorada minha foi dormir lá em casa. Ela falou isso para os pais da menina. Falou assim, não, você pode deixar que eu cuido. E mandou essa metáfora aí. Eu achei bem exótico. Foi uma coisa que me marcou. Porque, no fundo, a gente queria que o leite derramasse, né? Mas não foi dessa vez que rolou. Não foi que rolou que a dona Renê ficou em cima. Um beijo, mãe. Um abraço, dona Renê. Um beijo, mãe. Ficou empatando lá o tempo inteiro. Beleza. Muito pensado assim. Voltando por aqui. Tem algumas armas. 4.800 de dinheiro. Já pegou a lupinha. Já pode trazer o seu companheiro menor sagaz. Cara, menor... É como... É carioca. Eu acho que fala menor, né? Ô, Luquita. Carioca. Ô, menor. Não sei, mas... Estou procurando minha carteira aqui rapidinho. Só um segredo. Olha só. Levaram a carteira do Luquita, hein? Passaram dois menores sagazes numa moto. Levaram. Ô, menor. Ô, menor. Aí, menor. Dá visão, meu irmão. Porra. Porra, meu irmão. Se liga, meu irmão. Porra. Demais. Demais. Bati a carteira ali no Mineiro ali. Demais. Menor sagaz ainda está para ser comprado. Pinga a loja por ali. Desesperadamente. E diz para Jacinto Rego. Jacinto Leite, na verdade. Me reça eu. Me reça eu, irmão. Porra. E o Jacinto Leite, ignorante, né? Do jeito que é. Simplesmente deixa pra lá. Jacinto Leite, mais uma vez. Ele quer concluir a missão, né? Sendo que se ele comprasse o menor sagazes e concluísse a missão na sequência, Luquita, daria dinheiro pros dois, inclusive. Deixo aqui o meu protesto. É, infelizmente aí falta espírito de equipe aí pro Jacinto, né? Tá no interesse aí de fazer dinheiro e tem cara de dual random isso aí, hein, Ogrão? Ah, não é dual random, não. Olha só o regimento deles ali. Jacinto Leite e menor sagazes são conhecidos. São claramente irmãozinhos de play. Eles só não... Talvez eles se conheçam tanto que o Jacinto Leite sabe que não vale a pena comprar. Ah, é tipo quando eu jogo com o Neves. Você sabe, você fala assim, ah, velho, eu vou te comprar pra quê? Eu vou comprar um Vant, que é muito mais negócio. Eu vou comprar um Selfie Reverb. É aquele investimento de 16k pra garantir a play com o amiguinho, né? É, exatamente. Você precisa pegar um financiamento no começo do jogo pra você comprar o brother. Veja que ele deu linha na pipa. Ele tinha a opção de ir pra aquela loja, mas ele viu o tiroteio vindo de lá. Se cagou todo. Ralou peito, como diz o Carioca, né? O menor sagazes falou assim, aí, meu irmão, te dá visão, meu irmão. Se liga. Rala peito, tá ligado? Porra. Vai comprar contra o Graz, hein? Vai comprar contra o Graz. Atrás aqui o Jacinto Leite não comprou mais nada, hein? Podia ter comprado o Selfie Reverb, um Vantzinho já pra agilizar um pouco a queda, mas não quis saber. Vai ter que parar. Eventualmente vai ter que parar em outra loja, né? Eu não sei por que ele deu essa corrida, Luquita. Você enxerga. Você, como um exímio comentarista e analista de batatas do Warzone, você consegue enxergar o porquê dessa jogada? Vagabundinhos em cima do prédio. Já vimos por ali. Tem disparos, tomou dano o Jacinto Leite e o menor sagazes caiu na caixa. Jacinto Leite por aqui com uma Stoner, puxa a mira, tenta alvejar os vagabundinhos, consegue dois tiros, tenta outra rajada, conecta parcialmente por aqui. É uma madeira que não vara, né? Essas caixas de uva por aqui não varam, é interessante. Essas caixas de uva feitas com materiais cada vez mais tecnológicos, né? Adamantio. No ano de 2021 é incrível. Toma mais balas por aqui, rotaciona, passa os coletes, atrasa a moitinha, Jacinto Leite e o menor sagazes já caiu de novo. Completamente dizimado pelos adversários, levaram o Carioca pra vala. O que não é tão incomum também, né, Luquita? O Carioca, ele já tem uma resistência quase que natural às balas. Ele já nasce com um couro mais grosso, né? Nasce à prova, né? Já tem um coletinho tamanho infantil da maternidade. Achei pesado, fala mais. Achei pesado. Jacinto Leite na sua tela, mais uma vez escorregando de bunda aqui na terra, enchendo o cu de granito. Tá na parte aqui, que é o canteiro de obra. Sim, vai esfregando os vermes aqui, né? O oxiúrus, aquele verme que dá uma coceira no furigo. Tá aqui no canteiro de obra, já tem dificuldade na sua movimentação. 1,7300, a loja está aqui. Mais uma vez. Compre em pé, né? Compre em pé, aquela falta de mecânica que a gente sempre reconhece no gordão verde do Warzone. E agora, mais uma vez, trazendo o Menor Sagaz, que já soma aí provavelmente 12 mil, né, de dinheiro investido. Uma dupla cara, como eu disse, né, Ogrão? Estamos quase chegando aí na casa dos 16, que é o investimento mínimo pra poder jogar com essa rapaziada. E eu gostei muito também da decisão do Jacinto. Sempre decidido aí, já sabe o Carmo já. Olha o Rambo por ali, olha o Rambo por ali. Tomou bala, John Rambo se esconde, tem a granadinha de peido de velho, mas é o Rambo. O Rambo retalha e consegue derrubar por aqui. O Menor Sagaz vai atrás dele. É o Gui NB Killer, acaba derrubando, mas a dupla eliminada na sequência. O Menor Sagaz tá ali, tá demorando pra trocar de tela. O Menor Sagaz, como eu falei, consegue fazer um bom contra-golpe por aqui. Ainda estava de pé no meio dos escombros. Leva o Rambo, o John Rambo estava despreparado, pois estava sem camiseta, sem colete no meio da guerra. E o Menor Sagaz conseguiu um bom tiroteio e agora é ele que vai trazer o Jacinto Leite. Estamos somando 16 mil em compras até o momento. Senhoras e senhores, nós temos aqui quase que um holding, né? Quase que um banco. É o banco revéve do parceiro. É o banco que vai ali no Walmart. Opa, vagabundo pela frente. Vagabundo pela frente, são dois. Tenta fazer o abate com a grosa aqui, acaba tomando uma rasgada. Foi o Rony BR. Rony BR já chegou e falou assim, Ih, Menor, aqui não, Menor. Ih, melhor se torrar a peito, tá ligado? Fala pra tua, fala pra tua. Se liga na visão, se liga na visão. Melhor torrar a peito, rapaz. Acabou com aquele abate. O Jacinto por aqui. Olha que belo spray do Jacinto. Ele que é especialista em spray, hein, Jacinto? Conseguiu leitar o oponente que se esconde. Mais uma vez, coloca a cara ali, leva outra leitada do Jacinto Leite. Passa pela esquerda, passa pela direita. Está atento, mais leitadas pra cima do vagabundo que não se cansa de colocar a cara. Um carrinho rotacionando por ali, pela esquerda não vem ninguém, checa o Jacinto Leite e é o mesmo spot. Provavelmente o vagabundo vai colocar a cara ali de novo que não se cansa da leitada de Jacinto Leite. Agora a rotaciona tomou uma rasgada do Rony BR, que é claramente o mais preparado da dupla, que veio por baixo. Dessa vez, surpreendeu o grande Jacintão. E vamos pra tela de Rony BR, Luquita. Finalmente. Finalmente, né, Gru? Tava uma tela, assim, agradável de ver, realmente. Jacinto e o menor tava, assim, uma plate fantástica, mas tava precisando renovar. Aliás, Jacinto Menor é uma boa dupla, né? Combina bem, Jacinto Menor. Rony BR e Gil Aliperto são os dois que estamos expectando agora. Seria este o duo vencedor da queda. Gil Aliperto já toma uns tiros por aqui. Gil Aliperto me lembra do Gil Cudifunil, que eu já enfrentei algumas vezes. Como é que é o Marcelo Cudipato e o Gil Cudifunil, são uma dupla, jogam sempre juntos, maravilhosos. E o Gil Aliperto já faz a rotação pela esquerda, tomaram bala. O veículo foi desabilitado, o Rony BR parece que é um jogador de controlão, né? Ele também, você é especialista nisso, que você joga CS, né, Luquita? A pessoa que anda catando gnomos, né? Ele anda olhando para a moita, para a grama. É o típico cagoete do jogador de Baron Royale, né, Ogrão? Que anda procurando lute. Aí na hora da trocação, quando vai buscar um HS, é só tiro no dedão. Só tiro no dedão. Termita por aqui. Vai pra cima do jipe, conecta, tá de EOD o vagabundo, hein? Vai ter que descer. Vai ter que descer, que essa termita vai desabilitar o veículo. Marca por aqui o Rony BR. Cadê o vagabundo? Desceu? Desceu no negativo. Cuidado, Rony. Vai que é sua. Vai que é sua, que eu não quero mais duos, meus eliminados por aqui. Senão o pessoal vai falar que é o Zico e é uma grande mentira. Esprezinho de Fara bem segurado por aqui. Não que precise de ser segurado, né? Caixa de munição no meio da briga. Ousada a jogada. Vem também o Gil Aliperto. Agora a gente vai na câmera dele, hein? Tô mudando aqui para o Gil Aliperto, que acompanha o Meliante. Tá atrás da moita. Tomou pela esquerda. Tem poder de parada na sua Milano, foi rasgado e mandado para o Gulag. Rony BR, a sua vez. Vai, garoto. Vai que é sua. Tem pela esquerda. Cuidado, Rony. Vai para cima dele. Agora o Rush. Agora para a eliminação, Rony BR. Puxa a sua MP5 e é rasgado como resposta. Tentou uma revida, mas acabou caindo para o King, o rei delas. Puxou igual uma batata ali, né, meu grau? Foi para cima, guivou o pequeno high ground que ele tinha ali, a vantagem angular, e fez o que sabe melhor, mamou. Como analista de batatas, o Luquita sabe o que diz? É o caminhão da batata passando na sua rua. Tem batata baroa, tem batata inglesa, são batatas fresquinhas e graúdas. Batata de todas as cores, todos os tamanhos. Tem batata para batata frita, tem batata para sopa. Você que gosta de uma batata cozida, também tem para você, senhora. Está barato, vem batata, vem o Gil ali perto na sua tela. É batata no Gulag. É batata pela esquerda. Abre a mira mais uma vez. É batata na bandeira. Deitou o Gil ali perto. Aí sim, deitou o Gil ali perto e consegue vencer o Gulag. Gil ali perto, representante da batata, entrando de novo em Verdansk. Gil ali perto procura uma missão, caminhão da batata. Gil ali perto está vendo um pouco mais longe, onde tem objetivo para cumprir. Gil ali perto puxa o saco de batata e o representante do squad de batata vai para cima. Duas lupinhas marcadas, Luquita? Qual seria a verdadeira? Porque sempre tem uma verdadeira e sempre tem uma falsa. Você sabe disso, né? Tem a maldição. Você marca duas e se você cai na errada, você é rasgado imediatamente. Isso aí nada mais é do que um sorteio, né? Ah, já, já. Esse aí o sorteio foi esse. Esse sorteio aí, eu estou familiar com esse sorteio aí. E aparentemente aí o Gil foi sorteado, contemplado e não morreu nessa, hein? Foi até sorte que o Gil ali perto, ele tinha Gulag ainda, né? Porque realmente ruxou no aberto como se não houvesse amanhã. Aqui estuda a pegada de um RPG. Você é um fã de utilizar equipamentos explosivos, Luquita? Você que é um grande entusiasta do Black Ops Cold War, você gosta do multiplayer, gosta das armas do Cold War. Você curte esses equipamentos, né? Essas bombas, lança granadas, lança mísseis. É de uso situacional, né? Por exemplo, eu sempre coloco na minha cabeça o seguinte. Quando eu vou puxar o RPG, eu sou o zigueira na final de um campeonato? Não. Aí eu acabo não puxando por questão de respostas amplas. Entendi. É. Essa resposta que nem todo jogador tem ou ousa se fazer, seria útil pra várias coisas, né? Você sempre se perguntar, eu sou o zigueira? Eu sou na Inext? Eu sou Tony Boy? Sou Nano? Sou GPG? Não. Não. Eu sou mais um Luíde. Eu tenho a sense um pouco mais baixa. É só isso. O Luíde com a sense baixa já é um jogador mais tranquilo, hein? Já é um jogador mais oportunista, já é um jogador mais suave. Sempre falei com o Luíde. Tem semanas que eu falo com o Luíde. Baixa a sense, Luíde. O Luíde é um grande personagem aí do nosso canal. Grande personagem da live. Cola todo dia, mas continua errando o alvo. Por falar em errando o alvo, tá justamente aqui. O Gil ali perto tentou acertar longe e não acertou absolutamente nada. Teve a mira do Luíde, rasgou 24 tiros pra cima do vagabundinho. Errou absolutamente todos. Aqui uma bela jogada de Zé Casinha, Luquita. Ousado, né? Não assistiu o vídeo do Ogro sobre o Zé Casinha, por isso não afetou o ego. Então continuou fazendo. Exato. Olha só. Esse é o exótico. Dá pra ver que é o quê? É um cagão. É um cagão. Vai ficar na escadinha. Provavelmente vai tomar uma concursiva aqui quando o cara for entrar. Mas você já tá cravado de RPG. Entendeu? É só apertar o botão do mouse e ceifar a sua vitória. Mas não. Não. Gil ali perto colocou a cara. Viu o brilho do sniper. Está com medo agora. O Cusinho deu até uma apertada. E um vagabundinho que mirava do outro lado. Olha só o sem dedo. O Gil ali perto elimina o sem dedo. E o King vem pra ceifá-lo mais uma vez. O segundo abaixo do King pra perto do Gil ali perto. E acaba desta vez mandando ele pra longe que não é o Gulag. Não tem mais, Luquita. Então, uma partida assim de um nível técnico bem alto, né? Obviamente a gente já tá expectando aí jogadores profissionais. Sei que você não tá acostumado com esse nível. Não tô. Não tô. Mas realmente aí você vê o nível de gameplay avançado. O King agora avançando com a Milaninho aí na mão. Uma arma ótima pra esse tipo de rush, né? Então vamos ver o que ele vai fazer. Mais uma eliminação por aqui. Foi deitado pelo King e confirmado... Na verdade, foi deitado pelo Edu Fedrize, confirmado pelo King. O Edu Fedrize se rasteja por ali. A Milaninho sendo utilizada aqui pelo King. E você falou, né? Dos jogadores níveis competitivos, né? Nível profissional. E realmente, a categoria meme. A disputa da categoria meme está aqui na sua tela. Já pega o caminhão por ali, revela a sua posição. O jogador vagabundo que era companheiro aqui daquele que foi eliminado pelo King. Temos mais uma caçada marcada. E lá vem o Gás, né? O Gás fechando, eles querem pegar a caçada. Eles não querem se reposicionar, né, Luquita? Confia, confia. Vai dar tempo, olha lá. Isso é muito tempo de jogo. Te falta a gave sense, eu sei. Sim. Mas deu tempo, tá vendo? Os caras sabem. É muito tempo. O jogador zelotinho, ele quer pegar os itens primeiro e depois ele rotaciona. Ele pensa assim, cara, eu tô tomando dano do Gás? Não tô. Então, cala sua boca e vamos pra cima, vamos lutear, né? Pode ver que ele rotaciona aqui pela casa procurando algum lute. Viu o lute dentro da casa, ó. Tá vendo que ele sentiu o cheiro do lute. Na verdade, eles estão sentindo um cheiro de sangue. Porque eles estão arrudeando o Gás, ó. Estão arrudeando o Gás. Eles querem abate. O King e o Edu Fedrizi marcaram ali em cima, viram alguém na pedra do Rei Leão, né? Pode falar. Você concorda com essa tática aí do arrudear o redondo do Gás? Então, a voltinha no redondo, ela causa o quê? Uma antecipação, aquela sensação de ansiedade, entendeu? E ela é gostosa, né? Não se pode entrar o redondo com muita afobação, entendeu? Você tem que manter... Então, você tem que manter esse círculo sempre à vista, mas você não pode se afobar. Porque senão o círculo fecha pra você e já não rola mais, entendeu? A verdade é essa. Então, o King, ele tá fazendo o quê? Ele tá arrudeando, tá fazendo um carinho, tá vendo a resposta, tá vendo o que tem ali pra ele. Exatamente, entendeu? O dedão no joystick, né? Um dedão no joystick, outro dedo no botão. E aí você vai. E aí você desenvolve um pouco, Luquita. Você tem toda a razão. O dinheiro dos rapazes, dá pra comprar um Celtinha, né? Dá pra comprar um Uno com a escada em cima. Dá pra comprar uma Honda Bis. Cara, já viu o gordo andando de Honda Bis? Desculpa, galera, pra quem é gordo aí. Eu também sou gordo, sou um nerd de ter tudo. Mas isso me ocorreu. Já. Me ocorreu. Eu vi uma foto dessas assim, chegou. Era em preto e branco e era eu em cima da Bis. Arrumbado. Beleza. Beleza. Era uma muta, pô. Não tem culpa pra você, senão... Ah, porra, meu. Olha só, abrindo por aqui o King pra vocês. King V de novo. Tem uma mina ali, hein? Ninguém por enquanto, hein? Estão se escondendo aqui. O Zé Moitinha. Aliás, se vocês usam um pouco... Muita gente subestima o poder da moita. E tem aquela... Aquela máximas, né? Ou caga ou sai da moita. Se você não está cagando, velho, fica na moita. Que é tão eficiente quanto uma parede. Ainda mais pro player que é meio cegueta, né? Quantas vezes já matei player que passou assim no meu nariz e não me viu? Só porque eu estava na moita, baixadinho, igual um pedaço de fertilizante ali. Um esterco, né? Uma bola de esterco. E funcionou muito bem. Eu recomendo pra vocês. Já usou da tática da moita, Luquita? Ah, geralmente não, Hugo. Geralmente eu vou antes de começar a jogar mesmo o Orsonizem, sabe? Uhum. Pra já... Pra já... Na partida... É bom que você não entra enfesado, né? Tem jogador aí que a gente fala até que é tóxico, né? Porque a pessoa entra no jogo enfesada. Não tem aquela tranquilidade. Tá com aquela prisão de ventre, a barriga pesada. É um pouco difícil de manter-se calmo, né? King por aqui. E aí uma tática interessante, hein, Luquita? Agora a tática vai fechando o gás. E eles aguardam. Por quê? Já é a quinta fase. Já tá indo pro late game. São seis squads. Olha o vagabundo na sua frente. Olha o vagabundo na sua frente. Olha o vagabundo na sua frente. Atira, King! Atira, King! Atira, King! Tá na sua mira, cara! Tá na sua mira, King! É outro Zé Moitinha. Ele não foi detectado. Ele não foi detectado. Ele tá segurando. Eles vão... Eles deixaram completamente o rush por aqui. E estão simplesmente, taticamente colocados. Eles querem deixar os outros squads brigarem. Eles não querem revelar a própria posição. Nem se o parceiro toma bala. Olha o vagabundo por aqui. Vai dar aquela rasgada. Vai dar aquela rasgada. E o fotógrafo, May! E o fotógrafo, May! Eu não acredito nisso, velho. Ou é paciência, ou é muita estupidez. Meu Deus do céu! Dois abates pro King ali que passaram na boca dele. E ele simplesmente não coletou. Eu não vou nem falar que foi um abate. Ele era uma coleta. Era uma coleta de pontuação. Vem aqui pela direita. Viu o vagabundo. Será que ele vai tentar a eliminação? Se tentar a eliminação, é isso mesmo. Dois na mesma moita. Já leva o primeiro. Desgou o segundo. Era um Zé Controlão. Eu acho que por isso faltou a confiança na mira dele. A confiança de segurar o recuo do Controlão. O que você acha, Luquita? Isso aí nada mais é do que o nível de habilidade do jogador. Ele demonstrou um Trigger Discipline aí avançadíssimo. O narrador criticou, mas... É verdade. É a jogada perfeita aí. É verdade. Os dois inimigos. Na mesma moita. Trigger Discipline. Na mesma moitinha. Trigger Discipline. Perfeita aí, ó. Parabéns. Trigger Discipline. É um negócio que eu não tenho. Que eu sou o que chamo de Trigger Rap. Que é o cara que senta o dedo. Que acabou de ver, senta o dedo, atira no amigo. Revela a posição mesmo e tá... E a gente acabava de falar do poder da moita. E o quanto ele se sentiu à vontade na moita. Vem aqui pela direita. Olha o vagabundo aí. Não tem Trigger Discipline. Não tem Trigger Discipline. Agora vai tomando bala do King por aqui. Precisa se esconder o Trigger. O Trigger, não. O King tem máscara, desce, se esconde. Mais uma vez, toma da esquerda. Foi rasgado. Vem um ataque aéreo também. E o Edu Fedrize! Edu Fedrize! Acaba fazendo a finalização só pra depois o King ser mandado direto pro colo do capeta. São dois. São dois vagabundos. Dois squads. Dois contra um. É o Edu Fedrize contra dois. Eu ainda acredito porque esse Edu é brabo. Ninguém vai falar que é o Zikei. Luquita, é a hora de escrever o nome na história. É a hora, Edu. É a sua vez. Chegou a sua vez, chegou a sua hora, Edu. Chegou a hora da sua vitória. Chegou a hora de dizer pra todo mundo, pros seus amigos, pra sua família, pra sua mãe, pro seu pai. Eu venci no espectador de aleatórios, Edu. Eu acredito em você. Você é brabo. Você está junto com o King. Você é killer. Você é o ceifador de abates. Vai, Edu. Tosse um pouco. Não tem problema. Fica no gás. Se posiciona. Tomou uma rasgada. A transição aqui pra trás da árvore. Está protegido, meu amigo. Acredita! Acredita! Se com o que sabe. Vitória do Emmanuel. Vitória do Emmanuel. Nem fodendo, meu. Nem fodendo. Mais uma vez, né? Como sempre. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe. Se inscreva no canal. Lives todos os dias em tweet. .tv. Jogue como um ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. No postento, não mere件евич . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri